Beatriz, pessoal, é chamada no confessionário, vai ser expulsa, como assim? Vamos entender. Para quem estava acompanhando, gente, o BBB na manhã desta segunda-feira, gente, isto mesmo, os brothers estão, gente, aí indignados com as atitudes da Beatriz, isto mesmo. Depois, pessoal, que ela falou um monte aí, né, gente, desse casal novo que tá se informando, da Isabelle com o Matheus, ela tirou dela da reta e criticou muito, gente, por ter ajudado os dois se aproximarem e agora está criticando, se arrependeu com isto, está muito arrependida com isto. E Davi também comentou sobre isto, falando que se um possível paredão tivesse que colocar alguém no paredão das fadas, o Davi disse que colocaria Beatriz no paredão, porque não está suportando mais ela dentro do BBB, principalmente com essas graves, né, gente, punições que ela está cometendo dentro do programa. E por falar nisso, né, gente, ela cometeu duas graves punições de menos 500 estalecas, colocando todos, né, pessoal, aí, não tá com nada. E muitas pessoas não estão gostando, pessoal, aí, do comportamento dessa moça dentro do jogo, até mesmo seus aliados, como o Davi e também a sua amiga Lani. Ela tem uns surtos, né, a gente começa a gritar do nada, outra vez a gente começou a gritar do nada, enquanto ali a Lani e Matheus estavam escovando os dentes, eles não gostaram e pediu para ela parar e ficar gritando que nem uma louca. Mas mesmo assim, gente, eles passam um pano para ela, porque acho que ela está só se divertindo ali, gente. Então, ela foi chamada, gente, ao confessionário, isto mesmo, para o seu raio-x na manhã dessa segunda-feira. Então, ela teve um surto, começou a gritar, ficando muito feliz, estava muito feliz, e começou a gritar, gente, dizendo que estava no top 5. E muitos telespectadores não gostaram, gente, dessas atitudes dela dentro do confessionário. Para que ficar gritando desse jeito? Parece uma maluca, disse uma internauta. Foram vários comentários deste tipo, gente, pedindo também a expulsão, pessoal, de Beatriz. Muitos internautas comentaram que ela está sendo ainda, gente, protegida pelo programa, porque já cometeu várias punições dentro do jogo, e punições gravíssimas, e até agora não foi desclassificada do jogo, pessoal. E vocês, concordam, gente, com esses comentários? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Beatriz, teve uma internauta que disse assim, como que não tiraram essa garota de lá ainda? A Fernanda tinha razão. Tem um filme chamado 127 Horas, o qual ela mencionou que não suportaria ficar perto de Beatriz, disse outro internauta. E vocês, gente, o que vocês acham disso? Pessoal, vocês acham que realmente ela está tendo um surto, ou ela é si mesmo? Ou vocês concordam ou não concordam com esses comentários? Deixem aqui nos comentários desse vídeo o que vocês estão achando aí do jogo da Beatriz, e também a respeito, né, gente, que ela tem falado aí do que ela falou para a Isabela e Matheus, dizendo que estava meio arrependida de ter colocado os dois junto, né, ter ajudado os dois para ficarem, dar um beijo. E agora está se sentindo arrependido porque está feio para ela, diz ela que ela não vai chegar aí até o final por conta disso, e sim eles. Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, a gente ficou por aqui, e assim que sugirem mais informações, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Tchau. Tchau.